A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero partilhar com você hoje sobre a saga de uma família. Esta é uma das histórias mais bonitas e dramáticas ao mesmo tempo de todas as escrituras. Aqui tem uma mensagem muito especial para a sua vida e para a sua família. Eu espero que o programa de hoje traga da parte de Deus uma bênção especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do casal Fábio e Daniela Rodrigues. Eles são membros da Igreja Presbiteriana de Limeira, em São Paulo. O Fábio é médico clínico e médico de família. A Daniela, terapeuta ocupacional. Sejam bem-vindos ao programa Verdade e Vida. Nós agradecemos a oportunidade e estamos felizes de estar aqui. Recentemente, vocês já tinham a Helena, nasceu a Sofia. E quando a Sofia estava para nascer, aconteceu algo na vida de vocês. O que Deus fez na vida de vocês, que também pode fazer na vida dos amigos telespectadores? Deus fez algo muito grande e ao mesmo tempo nos colocou numa situação especial e delicada. Com seis meses de gestação, minha esposa anotou um nódulo no seio, o qual eu mesmo examinei. E fomos procurar uma orientação do médico especialista por estarmos preocupados que pudesse ser um câncer. E, infelizmente, foi o que foi constatado, que era um câncer de mama. Durante a gestação, que é algo mais raro, né? Ter câncer já não é algo tão comum, câncer na gestação mais incomum ainda. A problemática disso é que, na gestação, existe uma série de impedimentos para os tratamentos. A quimioterapia, por exemplo, que é um dos tratamentos de escolha, interfere no desenvolvimento do feto. E, então, após a conversa com alguns médicos, optou-se, então, por fazer, primeiramente, uma cirurgia, que também já traria risco, porque se o neném nascesse durante a cirurgia, essa cirurgia ocorreu no sétimo mês de gestação, o neném nasceria prematuro e poderia ter uma série de problemas, né, para o seu desenvolvimento. Posteriormente a isso, graças a Deus foi feita a cirurgia e não houve o parto prematuro. Tinha que se decidir, então, por fazer a quimioterapia. O problema era o seguinte, quanto mais brevemente se fizesse o parto, mais seguro para minha esposa. Por outro lado, porque ela começaria o tratamento. Por outro lado, quanto mais se postergasse o parto, mais seguro para o bebê. Mas mais arriscado para minha esposa, porque a doença poderia se espalhar mais. Depois de mais conversas e muita oração, tomamos a decisão de que o parto seria feito com oito meses. Para as pessoas que não são da área, um bebê está formado com 37 semanas. A partir disso já se torna mais seguro ter o parto. Mas era, seria tardio para a minha esposa. Então, optamos por fazer o parto com 35 semanas. Tivemos que fazer até reserva de vaga de UTI neonatal. E, naquela ocasião, clamei muito a Deus. Porque seria uma situação muito difícil ter uma esposa fazendo quimioterapia, que seria iniciada depois do parto, 10 dias depois, e uma filha na UTI. E, graças a Deus, a minha filha nasceu muitíssimo bem. Não precisou da UTI. É costume-se dar uma nota ao nascimento da criança, que se chama APGA, que avalia vários fatores. E ela recebeu nota 9, 10. Ou seja, nasceu extremamente saudável. O que Deus fez na nossa vida no meio... Fez muitas coisas em tudo isso. Mas o que a gente quer dividir com as pessoas que estão aqui, estão nos ouvindo e assistindo, é que o que nos sustentou em todo esse tempo foi a convicção de que Deus estava cuidando de nós e que Deus tinha um plano bondoso com isso. Por mais que isso fosse difícil para nós entender. Nós nos apegamos àquela promessa que está em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daniela, o que é que isso mudou na sua vida? O que é que isso mudou a sua vida? Mudou muita coisa, né? Foi um momento bem difícil, mas eu acho que em todo o tempo Deus esteve presente. Eu acho que Ele tirou medos que eu tinha. Ele transformou, Ele cuidou dos mínimos detalhes. A gente foi, pôde perceber o amor das pessoas vindo na nossa casa, né? Os irmãos da igreja dividindo, a família foi muito presente. Então, eu acho que, eu posso dizer que Deus, por incrível que pareça, Ele fez a gente pessoas melhores depois desse problema, né? A gente conseguiu estar vendo a mão dEle em cada momento da nossa vida, fazendo a gente... Muitas vezes, quando você passa por esse problema, você quer negar, você quer que Deus evite o sofrimento. Ele não evitou, mas assim, Ele esteve junto com a gente. E a gente não se desesperou em nenhum momento. A gente pôde sentir a paz, né? Que Ele dá, realmente, quando a gente pede. E pôde sentir a presença dEle, né? O que mais marcou a minha vida, assim, nesse momento, foi o versículo de Jó. Fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E realmente a gente pôde ver Deus junto com a gente em cada momento. Finalizando a nossa entrevista, Fábio, qual a mensagem rápida que você daria para o amigo telespectador, que muitas vezes pode estar passando por uma situação idêntica à sua? Você era médico, né? Tinha os recursos da medicina, conhecia a medicina, mas teve outro aspecto, o aspecto espiritual. E qual a mensagem que você daria agora ao amigo telespectador? A mensagem que eu daria é que nós precisamos crer em Deus além das circunstâncias. Onde as pessoas querem ter uma fé, onde Deus lhe priva de qualquer problema. Mas não é isso que a gente vê nas Escrituras. Os homens de Deus passaram por problemas e venceram os problemas com fé, com coragem, mas principalmente confiando em Deus. Então, eu gostaria que você que nos ouve, nos assiste, jamais duvide de que Deus é bom. E que Ele realmente tem sempre um plano amoroso em tudo que Ele faz. Quando a gente crê nisso, a gente consegue ter paz e alegria acima das circunstâncias. Esse é o testemunho que a gente pode dar. Se você esperar a circunstância para você estar bem, talvez isso nunca aconteça. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Se você, se a sua paz, se a sua alegria estiver em estar diante de Deus e confiar em que Ele te ama e cuida de você, você vai estar preparado para enfrentar qualquer coisa. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Daniela, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E, por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do Reverendo Hernandes, hoje com o tema A Saga de uma Família. Verdade e Vida A Palavra de Cristo Para uma Vida Melhor O Incansado Estou Mas procuro o Senhor Ele é a voz Que eu anseio ouvir Na radiosa manhã Também à noite a dormir Haverá paz no vale Pra mim Haverá paz no vale Pra mim Eu sei Sim, Haverá paz no vale Sim, Haverá paz no vale Eu sei Hoje eu quero conversar com você Sobre a Saga de uma Família Tema tão atual Assunto tão oportuno e pertinente Para toda a nação brasileira E eu quero abordar esse tema A luz do livro de Ruth Capítulo 1 A família que vamos Considerar é a família De Elimelec, Noemi Malon e Quilion Esta família morava em Belém Da Judéia No período dos juízes Um período turbulento Politicamente Um tempo de crise financeira De bancarrota econômica Um tempo em que o povo Estava tantas vezes oscilando Entre arrependimento e rebelião Nesse tempo diz a Bíblia Que houve fome em Belém Uma crise financeira grave Talvez uma seca severa Talvez muitas famílias Começaram a passar fome Não havia colheitas Não havia pão Na cidade do pão Curiosamente Belém A cidade onde Davi nasceu A cidade onde Jesus nasceu Belém significa casa do pão E exatamente na casa do pão Não havia pão Havia fome Havia miséria Havia pobreza Esta família ao ser encurralada Pela fome Ao ser apertada E entrincheirada Por estas circunstâncias Adversas Resolve Fugir da crise Em vez de enfrentar a crise Em vez de buscar a Deus Uma solução para a crise E toma a decisão De fugir de Belém Para Moab Uma terra idólatra Onde as pessoas Não conheciam a Deus Onde as pessoas Adoravam outros deuses Na tentativa de encontrar Uma solução Para aquela crise Que se estabeleceram em Belém Mas é muito importante Entender uma coisa Nem sempre é prudente fugir Nem sempre é sensato Você tomar a rota da fuga Em vez de enfrentar a crise De frente Em vez de buscar a Deus Para resolver o problema Os atalhos Podem parecer mais curtos Mas podem parecer Também perigosos Talvez Se tornam estradas Escorregadias Que vão nos afastar Ainda mais de Deus Alguém já disse Com muita propriedade Que o diabo Sempre vai oferecer Uma carona Para aqueles Que estão fugindo De Deus Não fuja de Deus Não negocia Os princípios De Deus Não transija Com os valores Absolutos De Deus Tem hora Que O certo a fazer Não é fugir Da casa do pão Mas buscar Aquele que tem Pão com fartura Se está faltando Paz na sua casa Se está faltando Alegria no seu lar Se está faltando Diálogo No seu casamento Não fuja Do seu casamento Não fuja Da sua família Busque a Deus Busque aquele Que tem poder Para resolver O problema Diz a Bíblia Que Elimeleque Pega a sua família E vai para Moab Buscando sobrevivência E lá ele encontra A doença Lá ele encontra A morte Moab Era um lugar De morte Em Moab Noemi Enterrou Seus mortos Não era o lugar Da sobrevivência É o lugar Do sepultamento Dos homens Daquela família Este é um alerta De Deus Para nós Tomar o caminho De Moab É tomar Um caminho Perigoso Escorregadio Que nos conduzirá A doenças A perdas A morte Ao luto A amargura Diz a Bíblia Que Noemi Agora Escuta Em Moab Que Deus Visitou Belém Com o pão E ela toma A decisão De voltar Suas noras A acompanham Mas no meio Do caminho Noemi Para E despede-se Das suas noras Dizendo o seguinte Vocês não podem Me acompanhar Eu não tenho Mais filhos E Ainda que eu Tivesse Juventude E me casasse Outra vez Vocês não teriam Tempo para esperar Os meus filhos Crescerem Para gerar E suscitar Uma descendência E diz a Bíblia Que então Suas noras choram Uma delas Volta Para os seus Deuses Para sua família Mas Ruth Toma a decisão De segui-la Dizendo o seguinte Aonde quer que tu fores Irei eu Aonde quer que tu pousares Ali pousarei eu Aonde quer que tu morreres Ali morrerei eu E serei sepultada Esta Mulher Mesmo diante Da tragédia Das perdas Da pobreza E do luto Mesmo diante De um cenário Tão sombrio Ainda pode ver Algo tão sublime E tão belo Acontecer Na sua vida Ruth Devota A sua sogra Pobre Velha Desamparada E Viúva Uma das declarações Mais sublimes De amor Registrada Na literatura Universal Estas palavras Estas palavras que são Cantadas Em verso E em música Em cerimônias de casamento Não é uma declaração De um homem Para uma mulher É a declaração De uma nora Para uma sogra Mesmo sendo Mesmo sendo Esta sogra Velha Viúva Pobre E desamparada Mas a Bíblia diz Que Noemi Está com o coração Amargurado Quando ela chega Em Belém Ela resolve Erguer um monumento Vivo Da sua dor Porque Noemi Significa Felicidade Alegria E ela chega Em Belém E diz Eu vou mudar De nome Quero que vocês Me chamem A partir de agora De Mara De amargura De tristeza E esta mulher Comete alguns Equívocos Fazendo uma leitura Errada Da providência divina Ela pensou Que Deus Tinha pesado A mão sobre ela Para amargurar A sua vida Ela pensou Que Deus Era o protagonista Da sua dor Ela pensou Que Deus Era o responsável Pelo seu sofrimento E ela deixou De olhar Para a vida Com os olhos De Deus Muitas vezes Nós Achamos Que Deus É o responsável Pelo nosso sofrimento Quando na verdade Nós simplesmente Colhemos O que nós plantamos A Bíblia diz O seguinte Que quem Planta Vento Colhe Tempestade Quem semeia Na carne Da carne Colhe corrupção Quando nós Semeamos Desobediência Nós colhemos O fruto amargo Da desobediência Deus na sua providência Deus na sua Generosidade Transforma As nossas Tragédias Em triunfo Mesmo 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 quando nós Nos tornamos Ingratos Ou desobedientes E buscamos Soluções Humanas Sem consultar A vontade De Deus Deus na sua Providência Soberana Trabalha Essas circunstâncias Para o nosso Bem Noemi Noemi pensou Que Deus Estava contra Ela E Deus Estava a favor Dela Noemi pensou Que a circunstância Estava fora De controle Mas Deus Estava no controle Porque na verdade Deus vai Na saga Desta família Construir um dos Cenários mais Belos Para a história Da humanidade Ao retornar Para Belém Aquela família Vai experimentar Um milagre Extraordinário Porque havia Um parente De Noemi Que morava Em Belém Este homem Chamava-se Boaz Ele era um Homem rico E ele era o remidor Desta família E a Bíblia diz Que agora Ruth vai conhecer Boaz Boaz Vai amar A Ruth E esta relação Vai desembocar Numa relação De casamento E agora Aquela família Desamparada Vai encontrar Amparo Agora Aquela família Que não tinha Provisão Para se Sustentar Agora vai ter Pão com fartura Aquele cenário Que era um cenário De desespero De desesperança Aquele cenário Sombrio Cercado De sombras E de escuridão Vai abrir As cortinas Para ser um dos cenários Mais belos Mais cheios De luz Da história Da humanidade E a Bíblia diz Que desta relação De Boaz Com Ruth Vai nascer um filho Que vai chamar Obed E esse Homem Vai ter um filho Que vai se chamar Jessé E Jessé Vai ter um filho Que vai se chamar Davi E Davi Vai ser o principal E o maior rei De Israel Noemi pensou Que a história Dela Tinha fechado As cortinas Sem esperança Que a descendência Dela Estava banida Da terra Que ela sepultara Com o seu marido E com os seus filhos Também os seus sonhos Que estava Terminada A sua descendência Sobre a terra Mas o Deus Que chama a existência As coisas que não existem O Deus Que transforma Trevas em luz O Deus Que transforma Lágrimas em alegria O Deus Que transforma Tragédias Em vitórias Grandiosas Estava escrevendo Um novo capítulo Na história Desta família E suscitando Um descendente Do grande Rei Davi E esta família Longe de apagar Sua memória Haveria de acender Um facho de luz Para construir Uma das mais Sublimes Histórias Na história De Israel De ser A família Que suscitaria O grande Rei Davi O maior Rei Da história De Israel Mas isso não era tudo Não era tudo Na verdade Esta família Foi levantada Por Deus Ancestral Do Messias De Israel Do Deus Feito carne E é por isso Que você vai encontrar O nome de Ruth Na genealogia De Jesus É na verdade Uma história Tão gloriosa Porque de um cenário Tão sombrio De desesperança De fome De desterro De enfermidade De morte De morte De luto De abatimento Absoluto E total É desse cenário Tão sombrio Que Deus vai escrever A mais sublime História da humanidade E suscitar daí Um ancestral Do Messias Do próprio Filho De Deus O que isso significa Significa que você Não deve olhar Para a vida Com desesperança Quando você achar Que não tem mais saída Olhe para cima Olhe para Deus Porque Deus está no controle Quando você pensar Que o que resta É choro É dor É lágrima É amargura E você for tentado A construir um monumento Da sua dor Olhe para Deus Porque Ele Estará trabalhando Não contra você Mas a seu favor Deus estará Revertendo esse cenário Da sua vida E construindo E escrevendo Um capítulo novo Na sua história Que trará Trará alegria Para você E trará glória Para o nome de Deus Aquela família Foi honrada Aquela família Hoje é conhecida Na história da humanidade Como a família Protagonista Para a chegada Do grande rei Davi E para a chegada Do grande Messias De Israel O próprio Filho De Deus Não se desespere Não Se desanime Não Entregue os pontos Não Jogue a toalha Não Viva A lamentar Erguendo monumentos A sua dor E ao seu fracasso Deus é o Deus Dos milagres Deus é o Deus Dos prodígios Deus é o Deus Que pode reconstruir A sua história E escrever um novo Capítulo Da sua vida Cheio de luz De vitória E de benção Eu quero Nesse momento Orar em seu favor Eu quero colocar A sua vida No altar de Deus Eu quero Interceder Por você Para que Deus Traga esperança Para o seu coração Talvez você Na saga Da sua família Tem colhido Até hoje Perdas Talvez Doença Talvez O luto Talvez você Enterrou Com os seus Entes queridos Também os seus sonhos Mas Deus Não perdeu O controle Da sua vida Deus Não perdeu O controle Da sua família Ele ainda Pode fazer Um glorioso Milagre Na sua vida Na sua história E na sua família Onde você está Ore comigo Coloque a sua causa Nas mãos Deste Deus vivo E ele fará Maravilhas Na sua vida Segundo o seu propósito Segundo a sua santa Boa E perfeita vontade Deus querido Bendito seja o teu nome Porque tu és o Deus Que transforma As nossas lágrimas Em alegria As nossas Aparentes derrotas Em vitórias Esplêndidas Tu és o Deus Que transforma Noites escuras Em manhãs Cheias de luz Tu és o Deus Que transforma Os nossos vales Áridos Em mananciais Cheios de vida Oh Deus Visita o coração Daqueles que nos assistem Neste momento Traz esperança Enxuga as lágrimas E abre as cortinas Do futuro E mostra Para estas pessoas Oh Deus Aquilo que tu estás fazendo Por elas E nelas E através delas Para a glória Do teu nome Para testemunho Do evangelho E para a nossa alegria Na tua presença Louvado seja o teu nome Pela história de Noemi Pela história de Ruth E pela tua generosa providência Na vida delas Nós oramos com gratidão Por aquilo que tu fizeste Por aquilo que tu podes fazer Ainda hoje Em nome Do Senhor Jesus Amém Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Na mensagem de hoje Baseada no capítulo 1º Do livro de Ruth O reverendo Hernandes Falou da família de Alimelec Noemi De Malon E Quilion Em vez dessa família Enfrentar a crise Tentou fugir dela Para Moab Sem buscar a direção De Deus Em Moab Em vez de encontrar Provisão Encontraram a morte Em Moab Morreram Alimelec Malon E Quilion Noemi ficou viúvo Em uma terra estrangeira Mas quando Tudo parecia perdido E ainda Noemi Estava rendida Amargura Deus construiu Uma linda história Suscitando um remidor Suscitando um descendente Que seria avô de Davi E ancestral do Messias Deus transforma Tragédias em triunfo Os valizários Dos emananciais Que essa também Seja a saga Da sua vida E da sua família A saga de uma família Esse foi o tema Da mensagem de hoje Que a partir de agora Você pode adquirir Tanto em DVD Como em CD Ligando para o nosso 0800 119 105 O mesmo Acessando o nosso site www.verdadevida.com.br E clicando ali Na nossa loja virtual Também pelo nosso site Você pode tornar O nosso programa Verdade e Vida Autossustentável Através da sua Contribuição mensal Você clica ali Em faça sua doação Faz o seu cadastro Imprime o seu boleto E paga em qualquer banco Ou ainda você pode Fazer o seu depósito Diretamente numa agência Do Banco do Brasil Para a conta 7000 Dígito 9 Da agência 4442 Dígito 3 Eu quero lhe convidar Para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil Mais próxima da sua casa Convide todos Os seus familiares Amigos Para participarem Da Escola Bíblica Dominical E dos cultos matutinos Que sempre começam Por volta das 9 horas E dos cultos vespertinos Por volta das 18 e 19 horas Diga o pastor Que você é o convidado especial Do programa Verdade e Vida No próximo programa O nosso tema Será palpitante Convide seus amigos Seus familiares Dê um aviso Lá na sua igreja Para que estejam Aqui conosco Neste mesmo horário Nesta mesma emissora Até lá E que Deus muito O abençoe Verdade e Vida A palavra de Cristo Para uma vida melhor Adquira hoje O DVD Verdade e Vida Vol. 4 4 mensagens Que tratam de problemas Urgentes Para a nossa sociedade O reverendo Hernandes Dias Lopes Mostra que é possível Vencer a depressão Superar os problemas No relacionamento familiar E encontrar Perdão e paz Com Deus O DVD Verdade e Vida Vol. 4 Custa apenas R$ 30 Que você recebe Em sua casa Com frete grátis Ligue agora E faça seu pedido 0800-119-105 Verdade e Vida Um programa Da Igreja Presbiteriana Do Brasil